Quatro dias depois do ataque a uma empresa de valores, a Polícia Militar decidiu transferir o comandante do 16º Batalhão em Guarapuava, no centro-sul do estado. Vamos conversar com a Beatriz Frenner, porque a medida tem ligação com o que aconteceu na cidade, o que diz o comando-geral da PMB. Boa noite. Oi escola, boa noite para você e para todos. Ao que tudo indica, tem sim ligação com o que ocorreu na cidade, até porque a nota da Polícia Militar diz que essa mudança no comando do 16º Batalhão aconteceu por conta dos fatos ocorridos nos últimos dias no município de Guarapuava. Já são aí pelo menos quatro dias após a tentativa de assalto e nenhum suspeito foi detido ali para permanecer, né? Aliás, apenas duas pessoas chegaram a ser encaminhadas para a delegacia, mas foram liberadas logo na sequência. Esse ataque, que chegou a ser considerado pelo Ministério da Justiça como um ato de terrorismo por parte dos criminosos, aconteceu no último domingo, quando pelo menos 30 bandidos invadiram a cidade de Guarapuava e tentaram praticar um assalto a uma empresa de transporte de valores. Quem deixa agora o cargo de comando da Polícia Militar é o Tenente-Coronel Joas Marcos e passa a assumir o cargo o Major Flávio Vicente Ferraz. Escola. Está aí, Beatriz Freire, com essas informações, troca de comando numa semana decisiva e importantíssima lá no Batalhão da Polícia Militar de Guarapuava, no centro-sul do estado. Valeu pelas informações, Bia. Os furtos no cemitério de Maringá estão preocupando os responsáveis pelo local e principalmente as famílias.